olá pessoal espero que todos estejam bem na santa paz de deus hoje eu tenho esse chinelo com essa flor nesse estilo que eu chamei a flor de babadinho e eu vou começar agora dá o passo a passo a todos e vou fazer essa elaboração agora pra todos aprenderem da melhor forma possível na íntegra ok então gente pra fazer esse chinelo eu usei essas bolinhas aqui de número 6 amarelinha usei pitanguinhas tá usei miçanga média e miçanga pequena miçanguinhas e essa pedra aqui que ela é uma pedra acrílico leitosa com número 20 quem e também eu usei a tesoura do tecelão que é uma tesoura que eu me acompanha já muito tempo sempre o uso para fazer as minhas coisas está aquela excelente excelente para fazer esse trabalho é bem precisa isqueiro alicate estilete tesoura e linha 40 e linha 25 milímetros está então usei essas duas linhas para fazer esse chinelo a gente então eu vou começar o passo a passo agora tá eu já vou deixar tudo rapidinho na agulha vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz agora ok então gente pra começar eu estou aqui na minha agulha com nove miçangas média tá um dois três três quatro um dois três quatro cinco seis sete oito nove intercalada com três miçanguinhas tá com uma observação que eu coloquei no início na minha agulha uma miçanga média estou terminando com três miçanguinhas ok aí então você vai passar para a sua linha Tô usando agulha de 12, tá? Agulha de número 12, de 12 milímetros, fina, porque tô trabalhando com as miçanguinhas. Aí você vai amarrar, ok? Pronto, gente, amarrei, tá? Meu circulozinho e cortei a pontinha menor, agora o que que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó, vou colocar aqui, vou passar aqui, ó, a bolinha, vou passar aqui pra segurar ela assim. Tô com uma linha grande aqui, ó, ok? Aí eu volto pelo lado oposto, se eu entrei aqui, eu vou passar aqui, eu comecei aqui, vou passar aqui. Ok, aí mais uma vez, ficar bem firme. Aí vamos iniciar a nossa, a nossa florzinha, nossa florzinha de babadinha. Aí você passa aqui na primeira, miçanga média. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui no material foi a pérola que eu usei, de número 8, tá? Essa pérola, de número 8. Aí o que que eu fiz? Passei ela aqui, ó, na minha linha. Ao chegar aqui, eu coloquei 8 miçanguinhas na minha agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Aí eu venho aqui, ó, passo de volta aqui na minha... Tá? Aqui na minha média de base. Puxo. Vem aqui, pego mais 8. 7, 8. Aí passo aqui, ó. Aí passo de volta aqui, ó. E quando eu passo de volta aqui, eu já passo dentro das três próximas e já vou sair aqui na minha próxima, na minha próxima média, tá? De base. Ela tem um quê daquela, daquela minha flor vermelha? Só que ela é diferente, tá? Vou já provar pra vocês aonde que tá a diferença. Aí coloco mais uma pérola. Aí o que que eu faço aqui? Eu coloco 1, 2, 3. 3, 4. 4 miçanguinhas. Aí eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4. Aí eu entro bem aqui na quinta. Ó. É na quinta mesmo. Opa. Vou deixar bem explicadinho pra vocês. Pronto. Aí coloco mais 3 miçanguinhas na minha agulha. Mais 3. Ai. Caiu. Só um minutinho. 2, 3. Mais 3 miçanguinhas. E aí passa aqui, ó. Aqui tá a diferença, tá? Da outra flor. Que a outra flor, ela é solta. Ela não é... Ela não é... Vocês entenderam? Agora eu vou passar mais 8. 2, 3. 3. 4. 7, 8. Mais 8. Aí eu já passo aqui, ó. Viro meu trabalho, passo aqui. Aí o que que eu vou fazer? Vou passar de novo aqui, ó. Já vou passar mais 3 e vou chegar na minha próxima média. De base, ok? Ó. Tá vendo só? Pronto. Olha aí como é que ela vai ficar. Ela já vai ficar segura uma na outra. Ok? Eu vou fazer mais 2. Aí em seguida eu vou tá dando uma aceleradinha no vídeo. Pra não ficar tão longo. Que eu sei que vocês não gostam de vídeo longo. E os meus são meio longo. Mas eu vou fazer de tudo pra diminuir um pouco meu vídeo. Ok? Agora eu coloco de novo. 4 miçangas. Aí passo na 1, 2, 3, 4. Bem aqui na quinta. Eu passo, ó. Pra fazer a junção de uma com a outra. E aí eu coloco mais 3 na minha agulha. As 3 miçanguinhas. Ó. Aí já passo direto pra cá. Entro na minha base. E da minha base... Eu faço puxar. E em seguida eu vou colocar mais 8 miçangas na minha agulha. Pra... Terminar essa terceira pétala. Ó. Ó, gente. Já vai ficando assim. Essa gracinha. Aí eu já passo a minha agulha novamente aqui, ó. Ó. Aí saio aqui na minha de base. Peraí que eu peguei uma pequena... Pronto. Saiu na minha média de base, tá? Ok? Vou fazer mais uma. Pra vocês... Realmente... Estarem entendendo bem direitinho. Ok? Aí já pego 4 miçanguinhas. Um, dois... Três... Quatro. Aí já venho aqui. Um, dois, três, quatro. Na quinta miçanguinha eu... Passo novamente. Em seguida eu pego mais 3 miçanguinhas. E passo aqui, ó. Já puxar vocês vão já ver. Vamos lá. Ó. Aí coloco mais 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí já passo aqui. Formei a minha quarta pétala. Ok? Formei a minha quarta pétala. Aí daqui eu já vou pra minha quinta. Passo aqui, olha, novamente. Passo nas três. Aí passo pra média. E já fico pra próxima. Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Pra não ficar tão longo. Só um minuto. Sim, gente. Agora falta essa uma aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Porque ela é diferente a forma de fazer, entendeu? Então eu passo a minha pérola na minha linha. Ao chegar aqui. Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar quatro miçanguinhas. Um, dois, três, quatro. Vou colar desse lado, tá? Um, dois, três, quatro. Na quinta eu passo, tá? Aí pego mais três miçanguinhas. Um, dois, três. Passo na minha base. Opa, opa, opa. Pronto. Passo na base. Ela vai ficar desse jeito. Agora eu pego mais três miçanguinhas. Um, dois. Três. Aí conto daqui, ó. Um, dois, três. Aí na quarta eu passo. Na quarta de baixo pra cima. Ok? Que é pra colar do de um lado e do outro. Pra fazer a junçãozinha do lado e do outro. Aí... Coloco mais quatro na agulha. Um, dois, três, quatro. Aí encerro, passando por dentro da minha pérola. Ó. Por dentro da minha pérola. Aí a segunda etapa, a primeira etapa da minha florzinha tá pronta. Tá, gente? Olha que gracinha. Muito fofinha. Aí agora eu saio daqui. Passo novamente aqui na minha de base, na minha miçanga média. Vou pra minhas três pequenas, saio nessa aqui. Aí eu vou começar o próximo processo. E passo aqui na minha... Na minha pérola e saio. Ok? Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Pra fazer os babadinhos, eu vou pegar uma miçanga. Aí uma... Uma miçanga média, uma pitanga. Uma miçanguinha, uma pitanga. Uma miçanguinha. Uma pitanga e uma miçanga média. Desse jeito, ó. Tá? Uma miçanga média, uma pitanga, uma mi... Pequena, uma pitanga, uma pequena, uma pitanga. Aí eu vou aqui, tá? Aí já passo aqui. Desço. Desço. Aí faço novamente aquele processo. Passo na minha miçanga de base, média. De uma miçanga média a outra. Passo na média, passo nas três e passo na média de base. Puxo minha agulha. Subo. Tá? Aliás... Eu posso fazer isso, mas eu... Eu posso subir nessa mesma, tá? Mas eu vou subir aqui rapidinho e eu passo o outro passo a passo pra vocês. Só um minutinho. Aí, olha aqui. Já venho de novo. Então, pego... Uma miçanguinha. Uma pitanguinha. Uma miçanguinha. Uma pitanguinha. E uma miçanga média. Novamente desse jeito. Aí tá pra não deixar vocês... Eu vou passar aqui... Entrar aqui nessa, tá? Só um minuto. Só esticar um pouco a minha linha aqui. Olha. Aí eu vou fazer isso aqui. Tá? Pronto. Cheguei onde eu queria. Aí já subo aqui mesmo, ó. Subo na minha próxima. Vou fazer mais uma, mais duas pra vocês entenderem direitinho. Que não tem segredo, tá, gente? Mais uma média. Uma pitanga. Uma miçanguinha. Uma pitanga. Uma miçanguinha. Uma pitanga. E uma média. Ok? Aí eu desço aqui, ó. Na minha pérola seguinte. Eu desço. Passo aqui na minha base. Tá? Passo na minha base. Puxo a minha linha. E subo na minha... Própria que eu desci. Na própria pérola que eu desci, eu subo. Ok? Vou repetir só mais uma vez. Depois eu vou dar uma aceleradinha. Uma miçanga média. Uma pitanga, uma... Uma miçanguinha. Uma pitanga. E uma média. Ó. Tá? Aí já passo aqui, ó. Isso aqui que eu quero explicar direitinho. Passo aqui. Passo aqui na minha miçanga média de base. Tá? Estico o fio. E passo de volta. Ok? Agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. Pronto, gente. Já tá de volta. Tá aqui. A florzinha tá pronta, tá? Olha como ela ficou. Linda. Muito top. Agora eu vou aplicar ela no chinelo. Na alça do chinelo. O que eu vou fazer? Meter minha agulha aqui. Tá? Meto e subo aqui. Dá uma agonia quando pega a ponta do alicate. Então, gente. Aí eu passo aqui, ó. A minha pedra. Por que que eu passei aqui, ó? Porque eu vou segurar ela de quatro vezes. Duas vezes, né? A minha linha eu coloquei de duas, tá? Porque é vinte e cinco. E como o furo dessa pedra é pequeno, só entra essa agulha aqui, aí é incrível essa pedra. Ela é diferente. Eu achei linda quando eu vi ela. Eu vou segurar aqui. Só um minutinho. Aí, gente, eu fixei a pedra, tá? Como eu falei, tá? Passei duas vezes a linha de duas pernas. Coloquei na agulha duas pernas de linha. Agora, eu vou segurar essas duas aqui, ó. Ou seja, vai ficar duas pra esse lado aqui, pra esse lado direito. E duas aqui pro meu esquerdo. Aliás, duas pro esquerdo e duas pro direito. Aí, eu vou passar a minha agulha de volta logo aqui. Porque no meio vai ficar só esse babadinho aqui, ó. Essas duas vão ficar presas. Vai ficar essa aqui, aliás. Cadê? Só esse babadinho aqui no meio, ó. Tá vendo? Só isso aqui. Vou fixar e já volto. Pronto, pessoal. Já pus a pérola, já pus a flor, tá? Nossa flor de babadinho, ó. Tá? Agora, o que foi que eu fiz? Pro lado externo... Eu fiz o nosso ponto tradicional de pérolas, tá? E vou aplicar no chinelo. E essa parte aqui, eu vou fazer um pedaço agora para os iniciantes. Pessoas que nunca ainda acessaram, que nunca viram, tá? Que é bem fácil essa parte aí. Eu vou fazer em duas pernas de linha, tá? Vou usar aqui mais ou menos 50 centímetros de linha. Aí, o que é que a gente faz? Quatro pérolas na linha. Quatro pérolas. Um. Um. Dois. Essas pérola, elas estão com um buraquinho meio tampado, entendeu? Acho que eu tô usando a minha... Mas é facinho de destampar, é assim. Dois, três. Cadê você? Pronto. Para os iniciantes, então, eu coloquei quatro pérola na linha, tá? Na quarta, eu cruzo. Pego a minha linha oposta, a minha linha contrária e faço isso aqui. Repasso e faço isso, ó. Ok? Pronto. Tá? Aí, fica essa florzinha aqui. Aí, novamente. Aí, pego as minhas duas pontas, eu costumo deixar assim. Aí, passo... Uma pérola pra um lado. Outra pro outro lado. Aí, venho aqui... Tá? Na terceira. Com uma observação. Nessa aqui, eu cruzei na quarta. Aqui, eu vou usar uma pra um lado. Uma pra um lado. E outra pro outro. Ai, Deus. Deixa eu te tampar aqui esse trocinho que tá... Tinha do meio paciência. Tampadinha assim, atrasa. Pronto. Então, vai ficar assim, uma pra um lado e outra pro outro. Aí, na terceira... Eu venho aqui... E cruzo. Opa. Tá demorando assim, porque tem pérola que tá com o furinho tampado. Tem que fazer. Tem que destampar um lado. Outra do outro lado. Sempre assim. E na terceira, a gente cruza. Na terceira, a gente cruza. Ok? Fica assim. Tá? Agora, deixa eu passar um passo a passo pra vocês aqui. Essa aqui, vem pro meu lado externo. Esse lado aqui, vem pra aqui, pra esse lado. Pro meu lado externo, tá? Então, aqui nesse lado eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pérolas. Tem que ficar dez pérolas no meio. No meio da trama. E desse lado aqui, o lado de dentro, esse aqui é o lado de fora que eu falo, tá? E esse aqui é o lado de dentro, só nove no meio. Que no caso é esse que eu vou fazer aqui e já trago de volta pra vocês, ok? Aplicado no chinelo. Pronto, gente. Comecei a aplicação no chinelo, tá? Eu fiz separado da flor, tá? Aí tô aplicando, eu tô segurando somente as pérolas do meio, as centralzinhas aqui, tá? Aí, gente, eu vou aplicar e depois eu vou gravar um vídeo só com as minhas aplicações no chinelo pra vocês. Ok? Aí eu vou deixar aí qualquer coisa, se vocês quiserem ver como é que eu aplico, aí vocês vão lá e clico em cima. Que aí eu vou mostrar como é que eu faço meu cabedal também, que geralmente eu não compro as sandálias cabedais. É mesmo fácil, tá? É mesmo fácil meu cabedal. Onde eu moro, a Havaiana, é bem carinha, bem carinha mesmo. Vista de lugar, eu vejo colegas que dizem que compra R$8,00. Onde eu moro, é um valor bem dobrado em relação a esses outros valores, sabe? Aí, então, eu pego, faço tudo que dá pra mim fazer artesanalmente mesmo. Ó, vou fixar somente o centro, tá? E já volto. Pronto, gente, eu já apliquei no chinelo, na alça, tá? Agora eu vou colocar as bolinhas amarelinhas, tá? Aí, então, eu passei a minha linha aqui, ela já saiu aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Coloco uma na agulha. Pego outra, é bem fácil essa trama, bem fácil mesmo. Já é bem comum. Opa. Pronto. Ó, bem facinho. Aqui, eu apliquei no chinelo com a linha 40, tá? Com a linha 40 e tô passando, aplicando também essa amarelinha na linha 40. E pra fazer o acabamento, vai ser todo na linha de 25, tá? 25 mm. 25 mm. Ó, gente. Ela já vai dando um ar de graça. Fica show, tá linda. Tem procurado fazer coisas bem diferentes pra vocês, tá? Bem diferente mesmo. Agora, eu termino isso aqui, eu desço a minha agulha. Desço. Ok. Desenfiou. Só um minutinho que eu vou enfiar. Puxa um pouquinho rápido. Pronto, gente. Apliquei já, tá? E também já coloquei, já sobrepôs, já sobrepôs as minhas, as minhas pérolinhas amarelinhas, minhas bolinhas amarelinhas. Agora, eu introduzi, troquei de linha, de agulha, tá? Tô na agulha 12. E já passei nessa minha pérola aqui, nessa minha bolinha amarelinha aqui. Aí, eu vou pegar cinco miçanguinhas. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Aliás, deixa eu fazer o contrário. Vou fazer isso aqui. Ok? Cinco miçanguinhas. Aí, eu pego mais cinco. De novo. Mais cinco. Mais cinco. De novo. Ok? E vou fazer até o final, dessa forma. Tá? Vou colocar mais cinco aqui rapidinho pra vocês. Depois, eu vou dar uma aceleradinha. Aí, no retorno, eu já volto com vocês. Ó, mais cinco. Já passo aqui. E esse já é o acabamento do nosso chinelo. Pra fazer essa parte aqui, ó. De cima. Que fica tipo um olho de perdiz. Ok? Pronto, gente. Eu vim dessa forma que eu comecei mostrando pra vocês. Tá? Tudinho. Tudo certinho. Tá bom? Agora, eu vou colocar cinco miçanguinhas na minha linha. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ao contrário. A minha linha saiu aqui. Eu vou ao contrário. Ok? Ó. Vai ficar assim. Ok? Aí, eu vou fazer o que agora? Vou pegar mais quatro miçanguinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cruzo aqui na do meio, tá? Na terceira. Cruzo aqui. Só arrumar aqui tá direitinho. Ok? Agora, eu vou colocar mais... Quebrou a miçanga? Só um minutinho. Vou fazer um repasse de volta. Porque tem uma que quebrou aqui. Ficaram quatro. Só um minutinho, tá, gente? Nossa, uma não. Duas. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Daí que eu vou arrumar, vai ficar tudo certinho. Agora eu pego mais cinco miçanguinhas. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... E passo de volta aqui. Vamos ver se ele é a linha legal agora. Tá? Um, dois, três... Quatro. Vou passar de novo aqui, ó... Nessa terceira. Pra eu não fazer o cruzamento. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três, quatro... Aí quatro eu cruzo aqui. Opa. Um, dois, três... Aí eu vou fazer assim sucessivamente, tá? Quando eu venho aqui... Ó. Vai ficando assim. Quando eu venho daqui eu passo quatro. Quando eu atravesso a do meio aqui eu coloco cinco. Tá? Que é justo pra ficar desse jeitinho aqui, ó. Ok? Pronto, gente. Terminei esse lado, tá? Agora eu vou passar pra esse lado aqui, tá? Já deixei minha agulha aqui no ponto. Tá? Vou ensinar mais um pouquinho sobre isso. Aqui... Eu pego mais cinco miçanga, passo na minha agulha. Um, dois, três... Um, dois, três... Quatro, cinco... Aqui. Ok? Ó. Vai ficar assim. Agora eu pego mais cinco. Um, dois, dois, passo aqui. Ok? Aí, de novo, mais um, dois, três, quatro, cinco. Aí, passo aqui. Tá? Aí, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. E passo aqui. Ok? E agora, assim, vai sucessivamente. Quando retornar, eu vou, de novo, dar o passo a passo, ok? Pronto, gente. Olha, mais cinco miçanguinhas na agulha, tá? Aí, agora, eu vou retornar. Tá? Passo ao contrário. Minha linha saiu assim, eu tô com a agulha ao contrário, tá? Ó, agora, eu coloco quatro miçangas na agulha. Um, dois, três, quatro. Ok, gente? Aí, eu venho aqui, tem cinco miçangas, né? Então, eu venho uma, duas, na terceira eu cruzo. Ok? Na terceira eu cruzo. Pode puxar direitinho, que depois ela vai e se arruma, tá? Ó. Agora, eu coloco cinco. Cinco na agulha, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, gente, cinco. Aí, eu já passo aqui. Ok? Agora, voltando, já é contrário. Aí, vai ficar assim. Vai começar a formar esses olhinhos, assim, tipo olhinho de perdiz. E formando um oito. Um. Dois. Três. Quatro. Aí, eu venho aqui na terceira e faço isso. Posso puxar. Ó, agora eu pego cinco. Cinco. Aí, já passo aqui. Ó, introduzir a agulha aqui. Aí, vai dando o formatinho, tudo certinho, tá? Pegar mais cinco. Aliás, mais quatro. Cinco é logo após, tá? Agora, eu pego cinco. Agora, eu pego cinco. Aqui. Com cinco minhas sanguinhas. Pronto, gente. Agora, eu vou mostrar, trazer ela pronta. Já na última, já no final, tá? Vou trazer ela pronta pra vocês. Porque eu início, eu já fiz, vou terminar cinco aqui. E cinco aqui nesse topinho aqui, tá? Pra fazer o contorno. Pronto, gente. Agora, eu vou introduzir a pitanguinha, tá? No entremeio. Ó. Aqui. Ok? Ah, gente. Ficando realmente uma graça. Tá? E agora, eu vou fazer o entremeio total, em todos os dois lados, ok? Já volto. Pronto, gente. Chinelo pronto, tá? Eu coloquei cinco pontos de luz aqui. Tá? Aí está o nosso serviço, tudo pronto. Nossas laterais, as pitanguinhas nos entremeios, tá? E a nossa flor de babadinho. E dessa vez, vai um vídeo só pra vocês, viu? E eu fico muito feliz e já agradeço todas as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal, tá? Porque, na realidade, o meu canal começou em 2015. Só que eu comecei a postar, de fato, agora. Acho que está com um mês e pouco. E eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, e a todos vocês que estão curtindo o meu trabalho. A todos vocês que estão visualizando. Então, gente, ajuda o nosso canal, que vocês possam estar compartilhando, tá? Que vocês possam estar dando joinha, comentando, se inscreva. Quando você se inscrever, você vai ver um sininho. Aí você toca o sininho, que toda vez que tiver, que eu for lançar alguma coisa, aí qualquer trabalho meu que for lançado, aí vocês vão receber no canal de vocês, ok? E aí vocês vão receber na linha do tempo de vocês. Então, de coração, eu agradeço a cada um de vocês, tá? Que está ajudando o nosso canal, que está aqui conosco, interagindo nos comentários. Quero agradecer todas as pessoas que estão comentando. E, na medida do possível, eu vou responder tudo que for possível pra mim, tá? Pra ajudar vocês. Obrigado, tá? Que todos possam ficar com Deus, na paz de Deus. E que nós venhamos ter um final de ano abençoado, tá? Beijo pra todo mundo. Beijo, beijo. Um milhão de beijos pra todos. Fui.